O meu amigo Nuno Miguel disse que a canção nova da Bárbara Tinoco é maravilhosa E eu, Johnny do Carmo, grande admirador dessa artista, dessa cantora sensacional Não posso deixar essa passar, é ou não é? Caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal do Johnny do Carmo, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou música, historiador e professor Gosto de comentar com você tudo o que há de bom, de novidade Na música, no entretenimento, na cultura portuguesa, brasileira e mundial Aqui só tem qualidade, portanto se você ainda não é meu amigo Considere tornar-se amigo do Johnny do Carmo clicando no botão de amizade Ou melhor, de inscrição ou subscrição que fica aqui embaixo Fica à vontade, tá meu amigo? Não precisa pagar nada não Aproveita, ativa o sininho das notificações, assim toda vez que sair vídeo novo você recebe em primeira mão Antes de todo mundo e vem aqui e deixa o gostei antes de todo mundo também E esses vídeos do Johnny do Carmo só tem essa qualidade maravilhosa, meu amigo, por causa Da Muvol que faz as edições pra mim, tá bom? A Muvol faz um trabalho incrível e pode te ajudar também a transformar aquele seu vídeo Que tá parado aí no seu smartphone numa obra-prima que conquistará todas as redes sociais, hein? Já pensou? Vídeo sem edição não vai pra frente não, meu amigo, você sabe disso, né? E edição é com a Muvol, então chama a Muvol pra cuidar do seu vídeo Mas agora vamos voltar aqui, vamos falar de música, vamos ouvir a Bárbara Tinoco cantar, né, meu amigo? Então já vai se preparando aí e vem comigo Ela acha que eu não me lembro dela Mas eu nunca me esqueceria Tens um anão, o dedo e és pai de filhos E eu não faço partição, olha, ninguém diria Não lhe contaste, eu tenho a certeza Fingiste que eu não existia Não magoa, não te dói, não é desconfortável Fingir que eu sou uma estranha na tua vida Cara, eu gosto da Bárbara Tinoco, ela tem uma voz muito bonita, jovial, né? Ela é muito jovem, né? E é uma cantora que tem feito um sucesso estrondoso em Portugal Ela é a sensação das redes sociais, né? A internet fala muito dela, ela já foi convidada a cantar com excelentes cantores, bandas aí E ela tá sempre acompanhada também dos melhores músicos, né? Aqui a gente tá vendo ela cantar só com uma guitarra, cara É maravilhoso isso, né? Maravilhoso, ela com pouquíssimo acompanhamento aí Dando um show, né? Ela tem muita técnica, a cantora bem afinada, sabe? E é legal aqui, a gente vai ver ela ao vivo A gente vai conseguir ter uma ideia muito boa do que ela é capaz de fazer realmente Foste um reflexo involuntário do meu corpo Insanidade temporária na minha mente Foste um erro e eu sou nova e é suposto Mas eu já não sou aquela miúda carente Foste só o meu padrão e eu admito Tu és só tudo aquilo a que eu não resisto Foste um erro e eu sou nova e é preciso Mas... Ela não sabe, pois não, que eu te conhecia de fora para dentro Minha com carne, nós vestes toda a gente Ela não sabe, pois não, que eu não recebi convite para o teu casamento Mas tu pensaste ser viabas ou não Convidaste toda a gente Menos eu e nós falamos telepaticamente Ela não sabe, pois não, que o nosso grande final Foi o nosso grande início Eu apostava contigo Ela não sabe, pois não Cara, essa música é difícil pra caramba de cantar, hein? Ela tá dando um show aqui Uma música que requer uma respiração incrível Ela canta assim, são frases rápidas E ela fala muitas palavras E em um tempo muito curto Cara, a respiração dela é impressionante nessa música E fora todo o restante, né? A respiração, a entonação, a dicção dela Maravilhosa, né, cara? Maravilhosa A afinação, né? Ela é muito afinada também Não comete um deslize Não dá uma bola na trave, sabe? É, Bárbara Tinoco Realmente ela canta pra caramba, cara Pra caramba Ela não sabe, pois não Ela não sabe, pois não Porquê que os melhores amigos amam sempre às escondidas? Escondemos-se até um do outro Porquê que toda a gente sempre já sabia? Porquê que agora já nem só amigos somos? E se nos virmos, vamos falar o quê? Diretos ao assunto ou da minha trilogia? Nem amigos ficámos, que estupidez Mas agora eu sei, em retrospectiva Foste um reflexo involuntário do meu corpo Insanidade temporária na minha mente Foste um erro e eu sou nova e é suposto Mas eu já não sou aquela miúda carente Foste só o meu padrão e eu admito Tu és chato do aquilo a que eu não resisto Foste um erro e eu sou nova e é preciso Mas... Ela não sabe, pois não Que eu te conhecia de fora pra dentro Unha com carne, nós versus toda a gente Ela não sabe, pois não Que eu não recebi convite para o teu casamento Mas tu pensaste se enviavas ou não E a letra também é meio pesada, né? Ela fala de dor Um relacionamento perdido Na letra ela parece ainda estar muito ressentida Com o fim do relacionamento Falando do casamento da outra pessoa e tal Incrível, né? Uma moça tão jovem cantando músicas tão maduras já, né? Assim, enfim Cara, eu gosto dela, cara Eu gosto dela É uma cantora que tem despontado aí Tem feito um grande sucesso Não é à toa Ela sabe fazer música boa sim, cara Eu gosto muito da Bárbara Tinoco, né? Ela tem uma sensibilidade artística muito aflorada, né? Dasta toda a gente Menos eu e nós falamos telepaticamente Ela não sabe, pois não Que o nosso grano final Foi o nosso grano de início Eu apostava contigo Ela não sabe, pois não Ela não sabe, pois não Ela não sabe, pois não Ah, muito bom, cara A música muito boa Espetacular Bárbara Tinoco ao vivo Nas manhãs da comercial Concordo É espetacular mesmo É, meu amigo A minha opinião Você já sabe, né? Eu gostei Achei maravilhosa Uma música muito boa Muito madura Muito bem feita É extremamente difícil de ser cantada Bárbara Tinoco Tá de parabéns Por mais um lançamento Bem sucedido E você conferiu aqui Os meus comentários No canal do Johnny do Carmo Agora eu quero saber o seu Coloca aí pra mim Nos comentários aí O que você achou Desta canção Se quiser deixar uma sugestão Pra mim aí Também pode deixar Se não quiser que seja aqui Pode ser nas minhas redes sociais Facebook, Instagram E até mesmo pelo Paypal Se você quiser também A vantagem do Paypal É que eu consigo fazer Um pouquinho mais rápido Porque a notificação Chega pra mim na hora Às vezes tem muito comentário No YouTube Até eu conseguir filtrar todos Né? Dar um pouquinho mais de trabalho Mas enfim Manda pra onde você quiser Tá importante eu fazer A sua sugestão aqui Reagir ao artista Ao seu artista favorito A sua banda favorita Enfim Manda ver Eu quero fazer E fica atento aí No canal do Johnny do Carmo Que logo logo Vai ter mais live O pessoal tá falando Tá sentindo falta De mais lives aqui Vamos fazer Já já Tá chegando o dia E agora meu amigo Sabe o que eu vou fazer Eu vou chegar pro ladinho aqui Chegou a hora De eu te deixar Uma recomendação De um vídeo incrível Pra você continuar curtindo O canal do Johnny do Carmo Enquanto o próximo vídeo Que é amanhã Não chega Não é verdade? Então vai assistindo esse aqui Deixa o gostei nele também Se inscreva aí no canal E aí amanhã Vídeo novo Sempre no mesmo horário Aqui é pontualidade É compromisso Amanhã tem mais Fui! Música 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 E aí